Bom, deixa eu entender um pouquinho aqui, eu vou falar com vocês mais ou menos uma hora, vocês nem vão notar, vai ser com anestesia, quando vocês verem, já terminou. Quem aqui porventura ainda não casou, levante a mão, namorado, noivo, levanta aí a mão assim, glória a Deus, Deus abençoe vocês e preste atenção no que eu vou dizer, você está em um dos lugares mais importantes da sua vida, porque você ainda não casou, ou seja, isso dá tempo de você dizer não, não quero, chega, basta, quem aqui já casou, levante a mão. Para vocês já era. Casamento não tem rota de fuga, casamento não tem saída de emergência, eu vou explicar isso aqui para vocês hoje, mas vamos lá. O que é o casamento? Na verdade, uma definição minha para casamento, é um momento marcante onde dois universos se chocam. Um dos primeiros livros que li para falar de família, quando comecei a desconfiar que era isso que Deus estava me conduzindo, foi Homens São de Marte, Mulheres São de Vênus. uma literatura que tinha o propósito de falar de planetas diferentes, de pessoas que iriam ter um encontro, uma venusiana e um marciano, e que pautado naquele encontro, naquela visão, eles resolveriam se unir e estabelecer um novo núcleo familiar agora na Terra. ela com seus valores, com seus hábitos, suas maneiras, e ele com as dele. E quando os universos se chocam, nós precisamos ter muita maturidade. nós vemos hoje, casais se divorciando, mas eu não considero desse, ou esse, o maior dos males. Para mim, o maior dos males, são aquelas pessoas que não se divorciam, de fato. ali, não vão lá no cartório e assinam um documento, mas são aquelas que vivem juntas, até que a morte os separe. simplesmente, porque se sentem desconfortáveis, e não em se separar, mas em mudar para trazer uma novidade de vida para o seu casamento. hoje, muitas pessoas dizem, é assim mesmo, mulher é desse jeito, homem é desse jeito, vovó já dizia, mamãe me falou isso, e eu não acredito mais. e o grande problema, não é o que nós estamos vivendo, é a lição que estamos oferecendo, porque vivemos, num ambiente geracional. tem uma nova turminha, prestando atenção em nós, e pasme vocês, se eu tivesse aqui, no encontro de adolescentes e jovens, e perguntassem, quantos não querem casar? você pode ter certeza, que mais da metade levantaria a mão. e por que, que você não quer casar? porque o exemplo que eu tenho de casamento, não é dos melhores. porque a proposta, que eu vi meus pais, viverem, não é das melhores, então, eu vou optar, por não me casar. então, deixa eu falar algumas coisinhas, antes de entrar, na mensagem, primeiro, para que você, que já está dentro, use as informações, como um processo terapêutico, para te ajudar. para você, para você, que ainda não casou, use as informações, como uma instrução preventiva. para olhar para a piscina, e ver se tem água, antes de mergulhar. porque tem gente, que pula primeiro, para ver se tem água, depois. depois, aí me pergunta, pastor, o que é que eu fiz? eu falo, casou, e agora, hashtag, chupa, essa manga. vou fazer o que? é lógico, que eu vou falar de regras, porque na regra, por exemplo, o homem é mais forte, que a mulher, fisicamente, mas tem exceção. na regra, a mulher fala mais, do que o homem, mas tem homem, que fala mais, que a mulher, lá em casa, é assim. eu sou mais falante, eu sou encrenqueiro, eu sou perturbador de Israel, fico furtucano, se eu chegar em casa, chateado, e falar para a minha mulher, não quero conversa, acabou, ela não fala comigo. se eu chegar em casa, e ela fala, ah, não quero conversa, eu falo, o que é que aconteceu? fala comigo agora, se abre, eu sou seu amigo, me conta, me diga. e aí, o inimigo nem precisa ir. até porque eu já estou lá, para fazer o papel. a maioria das pessoas que estão casadas, não estão casadas com a pessoa errada, elas estão agindo, de maneira errada, ao lado, da pessoa certa. no meu gabinete, eu tenho um baleiro, sabe o que é que é baleiro? aquele negócio que gira, assim. porque quando algum casal, chega lá, com um problema, muito superficial, e infantil, eu não dou conselho. eu dou bala e pirulito. e falo, leva aí, chupa, um de moro, e outro de uvo, que quando chegar em casa, acabou o problema. há um tempo atrás, me ligaram, que um casal ia se separar. e eu corri lá, para ajudar, fazer uma intervenção. cheguei lá, ele estava arrumando as coisas, e aí eu falei, o que é que houve? ela falou, pastor, ele vai embora, pastor, faz alguma coisa. ele vai. e ela falou, o pastor está aqui. lavei ele. falei, oh querido, estou indo embora, pastor, chega. basta. hoje foi o fim. eu falei, nossa. o que é que aconteceu? nós brigamos. eu falei, por quê? ele falou, por quê? eu falei, é por quê? ele falou, por quê? eu falei, é por quê? ele falou, eu só quero saber por quê, que nós brigamos. aí ele olhou para ela e falou, por quê que nós brigamos? ele não sabia. e pior, ela falou, nós brigamos porque aconteceu um negócio aí. eu falei, é isso que eu quero saber. eles não sabiam. no final, sabe o que ele falou para mim? pastor, por que nós estamos brigando? não é importante. o importante é que nós estamos brigando. o cara ia embora de casa. e quando ele chegasse lá fora, ele ia falar, por quê que eu saí mesmo? você está rindo dele? ah, dá uma olhada para o céu. muitas vezes, no final de uma discussão, nós não lembramos nem. por que que ela começou? então, quando os dois universos se chocam, querido, é um grande desafio. e nós precisamos estar ferramentados para lidar com isso, porque casamento não é brincadeira. eu vim te dar algumas notícias boas, e também vim te dar algumas ruins. está certo? então, a primeira colisão, ela é de ordem cultural. me ajude aí, eu sempre brinco com isso. vamos fazer um café. como é que faz café? bota água para ferver, sim ou não? bota o pó na água, sim ou não? sim ou não? bom, vamos tentar fazer o café de novo. que ele já já vai esfriar isso. bota água para ferver, sim ou não? bota o açúcar na água? vai dar ruim. está ruim de nós fazer o café. bom, se eu boto a água primeiro, o pó depois, o açúcar na água, e passo lá, e que no final, o que que fica pronto? então, qual é o problema? é que no infeliz, de um lar. sabe, a minha gera, aquela senhora que você deixou os filhos hoje, sabe, supervisora do Butantan, lá, te ensinou a fazer de um jeito, e lá, o outro aprendeu. e me parece que a imaturidade diz, que para um está certo, o outro precisa estar errado. por que é que para mim está certo, ou minha esposa tem que estar errada? por que é que nós não podemos, estar certos em áreas diferentes? segura a onda irmão, já, já, a sua mulher começa a bater. escute só, às vezes, o grande conflito é, eu estou certo, não está, quem está certo sou eu, eu acho o maior barato, os dois camaradas que vêm na rua, e vão entrar na mesma casa, bêbado, e aí um olhou para o outro, e falou assim, vai irmão, o cara falou, o que foi? falou, eu moro aqui, o outro falou, quem mora aqui, tu bebeu? quem mora aqui sou eu, 32 anos que moro aqui, sabe, quando não sei onde é a minha casa, o outro falou, rapaz, se você botar a mão nesse portão agora, eu te enrebento, que quem mora aqui sou eu, minha família tradicional, aqui desse local, coloque só, aí a porta abriu, uma mulher apareceu, e falou, bonito hein, pai e filho brigando, os dois moravam lá, porque tem ocasião, que os dois estão, certo, tem ocasião, que os dois estão, e tem ocasião, que um, e o outro está errado, normalmente, esse que está errado, normalmente, é o homem, por quê? porque ele nasceu, porque a mãe, por qualquer coisa, porque o homem sempre é o real, infrator, então, nesse jogo, dos universos, você já é um perdedor, escute só, hábitos, hábitos, as pessoas têm, a maneira, é cultural, gente, casar já é um grande desafio, coisa que nós fazemos, na época de solteiro, que é cultura, é um hábito, sabe, das pessoas, horários, maneiras de fazer as coisas, vão aqui, dormir, gente, pensa num negócio tranquilo, é um solteiro dormir, por quê? casa, por exemplo, eu preciso dormir com alguma fonte de luz acesa, por quê? Porque disse Deus, haja luz, tem algo de errado em querer luz? que diga o vagalume, só que eu casei com uma mulher que não gosta de luz, prima da Elvira, para ela tem que estar tudo apagado, está errado ou está certo? Isso, e eu que quero luz? Estou errado ou estou certo? Errado ou a ova? Eu estou é certo, então, o que eu fiz? Botei um acondicionado com aquele ledzinho, pequenininho, quase um precipitivo, a olho nu, que fica o meu ponto de contato, porque parece que eu estou cego, quem aqui gosta de dormir com luz acesa, assim, com a luzinha de fundo, levanta a mão, isso, servo de Deus, quem aqui gosta de tudo escuro, escuro, é isso aí, querido, o inimigo está solto, não é se está certo ou se está errado, aí um dia eu voltei de viagem, ela apagou a luz, eu olhei para a parede, querido, eu falei para ela, amor, a luz queimou, ela falou, não, coloquei um adesivo, você está rindo, quem aqui gosta de dormir garradinho, sim, levanta a mão, quem aqui se botar a mão em tudo, dá uma coceira, um troço esquisito, levanta a mão aí, por gentileza, lá em casa, isso deu certo, porque nem eu, nem ela gostamos, nós só junta por rolo, como o rolo é de tempos em tempos, terminou, vai para lá, que Deus te abençoe, graça e paz, a paz do Senhor, não sei qual é a sua denominação, nem o seu cumprimento, ok, você está rindo, mas é sério, uma vez eu falei com ela, que eu vi na televisão, a mulher que deita-se no peito do homem, bonito, falei para ela, deita que menino, o cabelo esquenta, eu falei, deita lá no travesseiro mesmo, vamos embora, vamos voltar para a vida antiga, então, hábitos, maneiras, se chocam, horários, um acorda cedo, outro tarde, um dorme tarde, o outro cedo, parece coisa de feitiço, de acla, são coisas que nós precisamos olhar, como se comunica, como é que fala com o homem, como é que fala com a mulher, o universo masculino, ele é prático, homem não olha para falar, porque, aqui, capta quase tudo, se tem aqui um homem falando um troço sério comigo, provavelmente eu vou estar assim, e o outro vai continuar falando, porque sabe o que eu estou escutando, porque o homem não fica olhando, nossa, você é louca, isso não faz parte, o oposto da mulher, que precisa olhar, quando fala, porque comunicação feminina, o universo feminino, é audiovisual, a comunicação, elas interagem, se comunicam, sabe, formiga, feromônio, alguma coisa desse tipo, abelha, eu não sei, ok, aí a mulher casa com o homem, quer que ele converse com ela, como se ele fosse mulher, sério menino, que isso, nossa, fiquei bege agora, garota, isso não é homem, você está rindo, aí você vai conversar com sua esposa, o que o universo feminino fala, olha para mim, que eu estou falando contigo, e o que ele fala, eu escuto, aqui, pode falar, que eu sou capaz, de repetir tudo, e ela fala, eu não quero que você repita, senão eu falaria, num gravador, eu quero que você interaja, comigo, tem algo de errado, não, gente, para de botar defeito, nos outros, isso é acessório, já vem de fábrica, foi Deus que colocou, vai com, três mulheres no shopping, uma quer ir no banheiro, menina, vou no banheiro ali, vão, como vamos, e sabe o que elas falam, vão menina, vamos lá, vai às três para o banheiro, há ocasiões, que uma senta no, no troninho, e bate papo com as outras, e quanto faz, isso é uma nojeira, eu queria perguntar, você homem, se você está com dois amigos, num bar, e um deles fala assim, vou no banheiro, vão, você falou, você é louco, maluco, já bebeu demais, cinco mictório no banheiro, tu entra, tem um cara urinando esse, nesse, tu vai onde? No último, e vai assim, de palhaçada comigo aqui dentro, que você vai ver, se eu não pranto a mão na sua orelha, o comportamento é diferente, aprenda a se comunicar, aprenda a descobrir, o código, qual é o código de comunicação, eu vou conversar com, um surdo, qual é o código, de comunicação com o surdo, as mãos, certo? Esse é o código, eu vou me comunicar com uma criança, como é que eu me comunico? Numa linguagem infantil, fala com o titio, ah, belezinho, porque é que você, acha, que seu cônjuge não tem um código, muitas pessoas tem que se comunicar, sem descobrir primeiro, o código, e acabam, se atrapalhando, na comunicação, acham que, o óbvio não precisa ser dito, mas deixa eu lembrar para você, o que é óbvio para uma pessoa, nem sempre é óbvio para todos, o importante, não é o que você fala, é o que o outro entendeu, que você quis dizer, é importante, entendermos isso, então aprenda, a se comunicar, querido, porque, é conversando, que a gente, se desentende, muitos casais, não conseguem, bater papo, ah pastor, nós conversamos muito, eu não quero saber, se você, conversa muito, eu quero saber, a pauta do assunto, porque tem gente, que fala muito, dos filhos, fala muito, da igreja, fala muito, do trabalho, fala muito disso, mas, nunca fala muito, de nós dois, não é se eu, converso muito, com a minha esposa, que define, não é isso, é que tipo de conversa, que tipo de assunto, qual é, a pauta, aprender, se você tem uma mulher, tem que olhar, olho no olho, maluco, ah não quero pastor, porque eu não gosto, casa com homem, as vezes, sua mulher vai falar, você está cansado, reúne as forças, fala querida, pode falar, que eu estou aí, não, porque, isso, e você vai, sério, que é isso garoto, nossa, e o que que você fez, vai jogando lenha, nessa fogueira, quando ela começar, a espumar aqui, que está acalmando, bom, você não quer escutar, ah, você não gosta de escutar, ah, o Ricardo, escuta, Ricardo, é tão tencioso, está rindo, mas é sério, muitas pessoas, se atrapalham, e não tem habilidade, para conversa, por quê? porque preste atenção, ambiente de diálogo, primeiro, repita comigo, nunca, fale, quando estiver, nervoso, quando você está nervoso, você respira menos, seu cérebro, recebe menos, oxigênio, então, não há coordenação, entre o que tu pensa, e o que tu fala, por isso, que às vezes, seu marido, fala com você assim, fala, bate, e sabe como é que a senhora fala, eu não estou gritando, porque a hora que eu ficar nervosa, você vai ver, você fala, eu vou matar essa praga, que está gritando, ela está gritando, sim ou não, sim ou não, mas ela sabe que está gritando, porque ela ficou, ficou nervoso, e você, quando fica nervoso, e fala um montão de besteira com ela, e aí depois que a discussão acaba, ela começa a chorar, aí ela fala assim, eu queria, saber, porque que você falou aquilo comigo, sabe o que ele fala? Eu, eu não falei nada, disso, você está ficando, e ela fala, isso é um covarde, cachorro, ele falou sim ou não, mas ele lembra, porque ele estava, então ficou nervoso, cala essa boca, tem muitas confusões, que não precisam de palavras, precisam de silêncio, para equacionar, é assim que funciona, você lembra, quando a Maria ficou grávida, que o anjo apareceu lá, pensa que for donço, o anjo falou, ai dona Maria, você vai ficar grávida, a Maria falou, não rola, deixa eu explicar o senhor, que o senhor é anjo, não sabe como é, que esse negócio acontece, para ficar grávida, tem que ter, relacionamento, e eu sou virgem, o anjo falou, isso não é problema, porque o Espírito Santo, vai engravidar a senhora, Maria falou, beleza, mas quem é que conta para o Zé? pensa, Zé, chega aí menino, novidade, estava aqui em casa, menino, um anjo parecido, não engravidou eu menino, querido, isso é a da Maria da Penha, ela podia explicar, sim ou não, então ela não explicou, ela ficou quietinha, porque tem coisa que se resolve no silêncio, é assim que funciona, outra coisa, cuidado com ironia, porque tem gente que é exp, ironia, na hora de falar, ou na hora de expressar, a mamãe está vindo aqui amor, sério, nossa, nossa, que beleza, crianças, sua avó está vindo, quem já teve uma discussão calorosa à noite, porque normalmente é o horário que elas acontecem, e dentro de casa, porque na frente dos outros, querido, você já ouviu a expressão, roupa suja se lava em, esquece isso, apaga, deleta, roupa suja a gente lava na frente dos outros, por quê? porque na frente dos outros, nós somos tão gentios, se sua mulher, falou alguma coisa, que você não entende, na frente dos outros, sabe como é que você fala? Querida, por gentileza, você poderia repetir, para ver se eu entendi, se você está em casa, fala de novo, você está rindo de quem? de tu, ironia, altas horas da noite, os dois discutindo, um resolve ficar quieto, ou então, um resolve fazer assim, você está certo, não, 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 Você está certo. Errado aqui sou eu. Quando alguém faz isso, dá vontade de você fazer o que com a pessoa? Esganar assim, não dá? Pois é. Aprenda a se comunicar. Descubra. Certo? Está aí oferecendo diversos cursos para ajudar você a evitar o impacto desse choque que é o casamento, trazendo consigo dois universos. E para mim entrar na mensagem que eu ainda não comecei a pregar, é porque o assunto é profundo. Já, já eu vou provocar as dores. Sexo. Pense num troço maneiro. Sexo, sexo. Fala assim, sexo. Olha para o seu cônjuge e fala, sexo. Agora, fala com ele assim, eu lembro desse assunto. É algo que a gente fazia. Você está rindo de quem? Olhe para mim. A palavra sexo sempre teve problemas ao longo da história. Alguém demonizou o sexo. E pense num troço maneiro é sexo. Deus fica muito aborrecido com quem faz sexo antes de casar. Então, se tu ainda não casou, seguro. Mas Deus fica muito aborrecido com quem não faz depois que casou. Entendeu? Porque sexo foi feito para ser feito. Quem fez o sexo? Deus. Ou será que Deus fez o homem na hora de fazer o pênis? Falou, você está nao? Chega aí, pega um pouco de barro e faz assim. Que loucura é essa? Quem foi que demonizou isso? Eu não sei. Sexo é uma? Benção. Posso ouvir uma minha aí? Benção. Então é só fazer. Por que? Por que que nós não faz? Porque lá em Vênus, lá no mundo das donas, o sexo, ele é motivado por algumas coisas que não acontecem em Marte. Por exemplo, o marciano faz sexo por quê normalmente? Porque quer fazer. Quando? Qualquer hora. Onde? Qualquer lugar. E o quanto? O pouco que ele conseguir. Porque para um homem, o importante não é fazer sexo, é falar para os outros que nós faz. Um senhor de 85 anos acordou de manhã com um instrumento e falou para a véia dele, minha véia, olha aqui. A véia falou, amor, vem cá. Ele falou, vou ali na esquina mostrar para os amigos. Porque no universo masculino, infelizmente, queridas mulheres, a história vale mais do que o fato. Isso é cultural. Por isso que o homem não quer saber se ele está barrigudo, se ele está velho, se está careca, o que eles querem saber. Porque para que vale um homem que me luta? Você está rindo, mas é sério. Mulheres gostam de fazer sexo, sim ou não? Sim ou não? E por que que não fazem? Normalmente porque o serviço é ruim, ou então o estresse é grande. Porque mulher para fazer sexo, ela tem que estar relax. E o dia é estressante. É filho, trabalho, casa, não sei o quê, celular, isso, aquilo outro. E tudo estressa, mulher, tudo estressa, tudo estressa, tudo estressa. E a vida do homem é estressante. O que motiva o homem a fazer sexo é estresse. Se ele estiver estressado demais, não faz, porque o bigolim... Estou falando para o casal. Se já vier alguém em casa aí, tira as crianças. Então preste atenção, o cara está num dia estressante. O que ele está pensando? Maluco, a hora que eu chegar em casa, eu vou arrebentar aquela mulher, meu. Caraca, hoje eu estou com uma pilha de nervo. Em contrapartida, a esposa está olhando e dizendo assim, cara, estou doido para encontrar com o meu marido, preciso desabafar, preciso falar com ele. Abriu o meu coração. Aí quando os dois encontram, ele fala, estou estressado. Ela fala, ele também. Ela fala, ele fala, vão? E ela fala, vamos para onde? Fazer um amor, mas, pelo amor de Deus. Eu não estou nem pensando nisso. E aí ele fica doido, como é que alguém pode estar estressado e não pensar em sexo? Porque no universo do homem é assim que funciona. Então se você quer pegar a sua mulher, você tem que desestressar ela. E como é que mulher desestressa? Falando. Você deixa ela falar, ela muda de assunto assim, que você nem entende. Amor, o pneu do meu carro furou. Minha carteira, eu acho que está vencendo, mamãe não passou bem. A filha da vizinha fugiu. O gás acabou, o cachorro aí está sem ração. E o marido? Cachorro, mamãe, fugiu. A cachorra da mãe dela fugiu. Você está rindo, mas o assunto é sério. Então a mulher gosta de sexo, sim ou não? Mas elas gostam de qualidade. Por isso depois de uma noite maravilhosa de sexo, a mulher acorda assim, olha. Qualquer dia desse, temos que fazer de novo. O marido dessa mulher acorda assim, olha. Aí maluco, essa noite eu rebentei a boca do alau. E hoje a noite eu vou rebentei a boca do alau. Falar de sexo ainda é um grande desafio, por quê? Porque muitas pessoas levam para o lado pornográfico. Falando em sexo é pornografia. Você pode ter uma vida sexual limpa. Limpa, santa e prazerosa. Você fazendo sexo e os anjos ao redor. Vai maluco, vai maluco, vai maluco, vai. E o satanás ao derredor. Faia, faia. Século XXI. Homem, Jesus do céu. Eu acho que eu vou ter que voltar outro dia. Escute só, século XXI, ainda tem gente que não olha para sexo de uma forma madura. Um tempo atrás, muito tempo atrás, me apresentaram umas bolinhas explosivas, lubrificantes. Falei, esse troço é de Deus, isso? Salvei um casamento, uma dona falou comigo, pastor, eu vou me separar. Por quê? Porque eu estou com uma disfunção hormonal. E me deu um ressecamento vaginal terrível, a penetração está me machucando. E meu marido está achando que eu tenho outro. E eu não tenho, pastor, eu sou uma mulher direita. Ela me machuca. Falei, eu vou ajudar a senhora. Ela falou, me ajudar? Eu falei, eu estou uma bolinha explosiva aqui, com uma embalagem. Eu vou dar para a senhora. Encontrei com a dona depois, sabe o que ela falou comigo? Pastor, eu estou em uma explosão total. Isso aí, cara. Maturidade. Homens com problema de ejaculação precoce, tamanho de pênis. Um dia o cara falou, pastor, para o senhor eu falo que o senhor é doido. Falei, o que foi, meu filho? Ele falou, eu tenho um pintinho pequenininho. Falei, meu filho, qual o problema? O prazer da mulher está logo na entrada da vagina. Mais vale um pequenininho brincalhão do que um grandão bobão. Você consegue entender? Tratar de uma forma leve sobre assuntos delicados, para melhorar a qualidade de vida das pessoas, porque Deus quer que você viva o sensacional, o incrível nessa terra. Você não precisa trocar de mulher e de marido, você precisa trocar de mente. Ah, pastor, ejaculação precoce. Meu filho, entra na internet, entrega na sua casa um negocinho assim, que você passa nele assim, e ele fica, quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Você consegue entender? Pare com essa mente, não estou falando de pornografia não, gente. Meu negócio aqui é trazer santidade, intimidade, falar com a sua esposa. Ela fala, o que você gosta, querido? Ela fala, me joga na parede, me chama de lagartixa. Tem mulher que não tem intimidade para falar com o homem. Amor. O irmão, será que esta noite poderíamos coabitar? Você é louco? Não pode fazer carinho, não pode estar lá, o Salomão escreveu, o seio da esposa é um cacho de uva. O que é que nós fazemos com uva? Pisa para fazer vinho, não é verdade? Você faz o que com uva? Fala assim, chupa. O senhor é doido. Tem que ter liberdade. Ah, pastor, mas eu estou barrigudinha. Deita de bruxo, santa. Pezinho para cima que a barriga some, efeito especial. Acabou. O que não pode é dar uma brecha para o inimigo entrar. Você entende? Diálogo, gosta disso. Ah, o pastor pode fazer sexo oral, o que é isso? De hora em hora? Eu sei se sua esposa, irmão. Você entra com ela e diz, querida, o que você acha? Ela fala, para de palhaçada. Que nojo, eu vou botar a boca nisso. Nada. Então não é se é pecado ou não. Para que haja um relacionamento sexual sadio, tem que ter conivência. Os dois têm que querer. Não é um só não, senão é estupro. Ninguém é obrigado a fazer o que não quer, mas de repente você conversa com a sua esposa. E aí, querida, o que você acha? E ela fala, eu sou meio doida, hein? Eu boto a boca nisso aí. Aí ele fala para... Se você botar, eu boto também. Aí, se é para endoidar, vamos criar um manicômio. É vocês dois. Pelo amor de Deus. A pornografia está assim, ó. E sabe o que é pior? Os caras assistem pornografia, que normalmente isso é um hábito masculino, e pensam que aquilo é verdade. Aí ele quer que a mulher dele tenha o desempenho daquelas donas da pornografia. Aquilo é ficção, maluco. Você sabe por que aquelas mulheres gritam? Porque está ganhando dinheiro. Dá dinheiro para sua mulher, que ela grita também, maluco. Pelo amor de Deus. Não use uma medida que não é real para o seu casamento. Sua mulher não grita daquele jeito, nem se você pingar vela nela, irmão. Tira essa mentalidade doentia. E pior, tem uns homens que acham que se a mulher assistir, motiva. Não bote sua mulher para ver pornografia. Não bote. Ok? Primeiro porque ela vai ver aqueles caras com aqueles pintos que parece que come ração. depois não vai querer fazer nada que esse ganizazinho seu. Vai por mim. Você está rindo? Não tem problema. O propósito é esse. Mas o meu propósito, muito mais que tirar um sorriso seu, é fazer com que você saia daqui um marido melhor do que você entrou. uma esposa melhor. Isso é possível. Amém? Amém. Então, até agora eu fiz você rir. Deixa eu usar os meus minutos aqui. Para te explicar o que é casamento. Ah, pastor, eu já casei. Pois é. Mas eu vou falar assim mesmo. Uma informação que você deveria saber antes. De entrar. Ok? Então, eu coloquei um título, Perigo. O casamento exige um alto nível de atenção. O que é casamento? Apesar de hoje não ser mais uma instituição, no que diz respeito ao direito, mas eu coloquei ainda como uma, porque eu considero. Casamento é uma instituição criada por Deus, com autorização de unir duas pessoas, de forma vitalícia, independente de onde ele foi celebrado. O casamento, o casamento, onde? No catolicismo, no espiritismo, na feitiçaria, no ateísmo, no cristianismo, no ambiente muçulmano, no budismo, em qualquer lugar que duas pessoas se casam, o casamento tem a autoridade de unir essas pessoas para sempre. Deixará o homem, pai, mãe, apegar-se a sua mulher e serão ambos uma só? Carme. Por isso, pare com esse negócio de ah, eu me casei lá, o que Deus uniu, o homem não? Será que foi Deus que me uniu? Se você casou, o casamento tem autoridade para te unir. Não foi Deus que te uniu. Ele criou o casamento para te unir. Se você não prestou atenção, o problema é seu. ok? Então, qual é a duração do casamento? Qual é a duração? Para sempre. Pelo menos nessa vida só. Depois que você foi embora, não tem não. Mas aqui, casou. Diga para você que é casado, olha para essa mulher que está do seu lado aí, diga, eu sou casado com você para sempre. Vou com você até o fim ou na alça ou no caixão. Minha preferência é ir completa aí, eu sei agora que eu para ficar bonito nessa noite, diga, eu quero morrer primeiro. É mentira, mas a gente vai tolerar. então é para sempre. Pense antes de, porque a duração, gente, é para sempre. 20 anos, quem tem mais de 20 anos, levanta a mão aqui. Baixa a mão. Quem tem mais de 30? Isso. Mais de 30 anos de casado? Quem tem mais de 40? Mais? Mais de 40? Mas tem quantos anos, irmão? Quantos anos de casado? 44? Aí atrás tem quatro. 45 anos de casado, maluco. Você dá um aplauso aí para essa turma aí, ó. 44 anos, pegando a mesma mulher, no final do culto, vou dar uma carteirinha de tarado para vocês. É extraordinário, gente. É para sempre. Sempre, sempre. Deixa eu te dar mais uma informação. Agora eu vou correr um pouquinho. O que é que o casamento é? É um contrato de exclusividade. Enquanto tu não casa, tu pode escolher qualquer um. E depois que casou? Enquanto não casou. Depois que casou. É exclusivo. É uma mulher só. O Salomão tinha mil. Dane-se. Tu não é Salomão? E o cara também é sábio. Tinha mil sogras. Que maluco é esse? Você está entendendo? É exclusivo. Isso deveria ter visto lá na cultura. Quando eu comecei a falar o que a pessoa pensava e sabia sobre fidelidade. E homem, irmã, não esquenta não, que ele é bobo. E olha, às vezes vem uma mulher bonitona lá e olha, porque nós somos escandalosos. Mulher gostosona assim, nós fazemos assim às vezes, ó. Caraca, maluco. Deus foi bom para alguém, não é verdade? Tem mulher que fica irritada, porque o homem normalmente é visual. Mulher não. Você pensa que sua mulher não olha para outro homem? sabe de nada, inocente. É que mulher, ela é dissimulada. Ela vem com o marido assim, ó, vem um homão bonitão, ela faz assim, ó. E o cara passa e ela nem olha. Três olhadas de dois segundos. Primeiro, ela escaneou o malandro. Segundo, ela comparou contigo. Terceiro, ela te reprovia. E o melhor de tudo é que você nem notou. Isso é que é legal. Mas é um contrato de exclusividade. Como eu vou entrar nele, então? Como eu devo entrar num casamento? Se ele é vitalício? Se ele é um contrato de exclusividade? Primeiro, provavelmente, quando você entrou neste lugar, antes do evento terminar, você observou por onde você sairia. porque todas as vezes que entramos num ambiente, o nosso instinto, ele busca olhar e mapear por onde nós entramos para descobrir se nós temos condições de sair. sair. Então, antes de entrar num casamento, você deveria saber como é que faz para sair dele. Porque se ele é vitalício, se ele é um contrato de exclusividade, a proposta é exclusiva, você precisa descobrir como é que sai. porque entrar pode ser muito fácil. Mas como é que eu saio disso? Quem já não entrou numa fila de montanha-russa? E quando estava lá, não vou não. não dá para voltar. Agora eu vou. As pessoas me perguntam, pastor, por que pessoas se divorciam? Pergunta errada. A pergunta certa é por que elas se casaram? Porque pessoas só se divorciam quando o motivo que as uniu é mais fraco do que a força que está sendo empregada para separá-los. Porque quando o motivo que te une ele é forte inevitavelmente. A corda que sustenta o casamento ela é de multifilamentos. Ah, o amor. O que é amor? Não dá para resumir uma palavra só. Sabe? São múltiplos filamentos que se entrelaçam e sustentam o todo. As pessoas se atrapalham no que diz respeito a isso, incompatibilidade de gênero. Nossa, o nosso amor acabou. Eu não amo mais. Ah não? Então deixa eu te explicar como é que funciona. Primeiro você admira a pessoa. Depois você busca contato e se o contato se estabelecer você respeita. E depois que você admirou e respeitou então você começa a desenvolver amor e se casa. Se isso for terminar o amor é o último a ir embora. O primeiro a ir embora é a admiração e você começa a não admirar mais a pessoa. o corpo dela é feio as ideias dela é feia. Você começa a não respeitá-las mais respeitá-la mais. O diálogo é pejorativo ele é agressivo ou então você foge do diálogo buscando o silêncio. Então antes do amor ir embora a admiração e o respeito já foram. Então se a admiração e o respeito do seu casamento já foi liga o sinal de alerta e resgata ele porque o amor é o último a ir. As pessoas estão lidando com coisas sérias de forma totalmente equivocada. Eu sou da roça e quando eu era garoto nós tomávamos banho de rio e todas as vezes que eu e os amigos chegávamos num poço que nós não conhecíamos ou chegávamos num poço conhecido depois de uma enxurrada de uma chuva forte nenhum dos meninos mergulhava era protocolo sempre dois de nós entrávamos no poço principalmente se as águas estivessem turvas e mergulhávamos vagarosamente íamos tateando com a mão o fundo ou com os pés para descobrir se durante aquela enxurrada um tronco uma pedra um galho alguma coisa não se deslocou para que quando nós pulássemos de cabeça não tivéssemos um atrito com aquilo que antes não estava lá mas agora estava ou para que nós não nos feríssemos por estarmos num ambiente que para nós era novo mas nós mergulhávamos como se tivéssemos a segurança de que não tinha nada lá é isso que as pessoas fazem elas mergulham nos relacionamentos interpessoais e aqui falando do conjugal sem saber nada sobre as outras quebram o seu pescoço se ferem se machucam e você sabe o que é pior de tudo isso? é que depois de se ferirem de se machucarem normalmente descartam esse relacionamento e vão para o próximo e sabe o que vai acontecer? na maioria das vezes vai ter os mesmos problemas que teve no anterior e a maioria das pessoas elas mudam de relacionamento dizendo que o outro é culpado na totalidade sobre o fracasso se o outro é culpado de uma forma total eu não tenho culpa nenhuma se eu não tenho eu não preciso reparar meus posicionamentos então eu entro no novo relacionamento da mesma maneira que eu saí daquele que eu também ajudei a destruir e o que eu vou fazer agora? sair desse? não é comprovado que o segundo casamento dá mais certo que o primeiro e você sabe por quê? porque as pessoas tem vergonha de ir para o terceiro e aí elas toleram no segundo que não tolerou no primeiro porque agora como é que ela vai dizer que o problema é do outro? porque se uma pessoa disser que você é um cavalo pode ser mentira se cinco pessoas disser que você é um cavalo pode ser um complô mas se vinte pessoas disser que você é um cavalo tu tem que comprar uma ferradura e é assim que funciona as pessoas tratam de forma superficial a bíblia está lá dizendo dez virgens o noivo vem buscar uma para casar e quem é que ele pega? só a mulher de lâmpada acesa por que que o noivo não pega a mulher de lâmpada apagada? tu pegaria? ah tem um quarto escuro ali ó dez mulheres vai lá e pega uma para tu para sempre no escuro? eu não vou não vou não tem uma lâmpada vizinho aí não uma velhinha uma lanterna um celular porque eu quero chegar lá e quero dar uma olhada na dona isso aqui é maneirinha e aquela do escurinho do escurinho deixa para lá outro pega eu não pego as pessoas ficam no escuro não sabem nada uma da outra nada 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 por muito tempo eu me lasquei no meu casamento toda vez que ela para dar presente para minha mulher eu errava errava na cor errava no tamanho errava nisso errava naquilo um dia eu falei que essa vez da cor eu não dou mais presente nenhum agora eu dou o dinheiro ela vai lá e compra e aí ficou chato porque não tinha surpresa não tinha nada depois eu falei está errado e chamei ela e falei querida o que se eu te der eu nunca erro ela falou posso falar? eu falei pode ouro me dá ouro que você não erra e eu falei com ela mas como assim não erra eu posso comprar algo que você não gostou ela falou se eu não gostar eu derreto e faz o que eu quero quem aqui já não ouviu faça aos outros o que você gostaria que fosse feito a você isso é passado o mundo pós-moderno diz descubra o que os outros querem que seja feito a ele e descubra encante as pessoas encante essa mulher meu irmão se essa mulher ficar viúva o cara que for casar com ela vai comer o pão com o diabo amassou com o pé sujo porque ela vai falar nossa ele me servia café fé na cama nossa ele me cobria quando eu estava com frio nossa ele fazia massagem no meu pé sabe o que esse cara vai fazer? senhor ressuscita o Lázaro me devolve para essa praga dessa mulher que esse cara era bom demais saia daqui querido para ser o melhor dicas que podem te ajudar bastante coloque os seus parentes no indivíduo lugar cada um seu não brigue preste atenção se é sua mãe o responsável por sua mãe por essa toxina é você não bote sua mulher para brigar com a sua mãe pastor mas ela é a minha mãe mas ela não vira seu zoinho maluco você tem que amar sua mãe sim ou não respeitar sua mãe sim ou não mas sua mãe também tem que te respeitar ah mas ela já está velha então morre se não sabe respeitar os outros se envelheceu e não sabe o que é respeito que umas mães babonas meu filho meu menino quantos anos tem 45 se o menino a senhora é mãe de Peter Pan deve ser o garoto vive na terra do nunca brincando com a sininho e não quer crescer se os parentes são seus se os parentes da minha mulher é ela que coloca eles no devido eu não preciso brigar os meus coloco eu você está entendendo cada um com é assim que funciona você está rindo mas é sério certo muitas pessoas se atrapalham aprenda quem aqui tem filho e eu termino aqui filho isso vai chamar quem aqui usou que chute engasgou com bala soft teve bala juquinha colada no céu da sua boca chupou o pirulito zorro teve bicho de pé carrapato estrela frieira piolho tomou emoção Scott por isso que você venceu porque esse troço tudo foi um troço enviado do inferno para nossa geração para nos forjar se uma menina te rejeitasse rapaz quando você era adolescente o que você fazia nada nada não me quer não me quer tá do lado da minha casa tem uma cabrita que me quer eu na verdade hoje o menino é rejeitado não quer mais menina uma menina me rejeitou e agora eu quero ser ela sangue de Jesus tem poder uma geração fragilizada nós somos os remanescentes galera a turma que ficou para deixar para essa geração novos valores é assim que funciona aqui não é certo ou errado não é simplesmente isso é só nós entendermos que o nosso lar está formando uma nova geração eu sou da geração do piolho o que que tinha piolho eu sentado no meio das pernas da minha tia catano nem olhava era uma prática agora é uma lenda deixa eu falar para você aquele bichinho que ela tirava da cabeça da gente não era só um bichinho era um trauma aquilo trazia toque proximidade carinho respeito por isso que nós não ficamos traumatizados chamava a gente de que orelhão cabeção cabelo de fogo dumbo ou não é bafo do zé e disse que era bullying bullying na minha época era para fazer café pare e pense eu lembro eu lembro da minha tia catano eu queria levantar para brincar com as outras crianças e ela me socava assim no meio das pernas dela seu piohento e as vezes jogava aquele pó branco na minha cabeça o nocide embalava meu cabelo assim e botava uma fraldinha de bichinho parecia Johnny Depp piratas do caribe era maravilhoso naquela época nós tínhamos medo de que estresse síndrome do pânico depressão depressão era coisa que a gente estudava na geografia as coisas mudaram muito irmão sabe nós tinha medo de que saci mula sem cabeça que era um bicho perigoso pra caramba nós contava história de fantasma na praça na hora de nós ir embora os fantasma iam tudo atrás de nós lembra mexendo as folhas fazendo vulto gente nós precisamos deixar um legado para essa nova geração pastor porque você está dizendo isso que meu pai casou oito vezes construiu mais casa do que João de Barro casei com aquela mulher ali que eu mostrei para vocês vou fazer trinta anos vou com ela vou com ela até o fim no caixão e ela na alça ainda que eu acho que eu tenho mais condições de superar perdas do que ela mas tudo bem eu queria que você entendesse o carinho que Deus tem com você você sabe porquê? porquê que você está aqui hoje? ah pastor eu estou aqui porque um amigo me convidou motivo fraco o diabo impediria isso ah pastor eu estou aqui porque o projeto vida é uma igreja conceituada na cidade motivo fraco o diabo também criaria um impedimento para você não estar ah pastor eu estou aqui porque eu gosto do seu ministério e da maneira que o senhor fala motivo fraco o diabo ia impedir você de estar aqui e as circunstâncias também você só está aqui porque Deus marcou um encontro com você aqui nessa noite para falar para você o quanto ele te ama e o quanto ele quer cuidar do seu casamento, da sua esposa e muito mais da geração que está assistindo o que você está vivendo então é muito importante que você entenda o valor daquilo que você está vivendo aqui eu sei que você pode ficar chocado com a minha maneira de comunicar é meio estranho realmente mas eu vou embora agora mesmo pode voltar no culto amanhã que eu não estou mais aqui mas não morri eu estou lá em Xerém senão parece que eu vou embora morrer então eu queria que você ficasse de pés agora todos de pés e você que está com a sua esposa só quem está com a esposa quem está com namorada e noiva você pode ficar em pé mas não precisa fazer nada não eu queria que você ficasse de frente para a esposa de frente para o marido eu gosto disso nesse momento dá para você dar uma abaixadinha assim só assim no na sua isso pertinho dela isso fala para a sua mulher assim eu te amo só o homem está bom só falar porque é para falar que mulher fala só os homens fala assim eu te amo e eu vou viver com você para sempre você é minha princesa eu posso até não ter muita habilidade para lidar com você mas você é minha foi Deus que me deu e ninguém vai tomar e a noite ainda não acabou essa noite eu tenho planos para nós dois agora fala para a sua esposa não beija ou não fala para a sua esposa para o seu marido eu também te amo e eu sou meia complicada mesmo mas eu te amo e vou viver com você para sempre e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto